Olá! Agora vamos mostrar como fazemos um delicioso sanduíche com ingredientes bem fáceis de encontrar. A quantidade é a gosto, mas vamos deixar no box de descrição do vídeo o quanto colocamos de cada item para dois sanduíches. Se inscreva no canal e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se gostaram do vídeo, cliquem no like para a gente aqui embaixo e se inscrevam no nosso canal. Valeu!